Muitas pessoas afirmam que as reuniões mediúnicas são trabalhos onde os encarnados ajudam os desencarnados. O que é uma reunião mediúnica e o que podemos pensar dessa afirmação? A afirmação tem algum fundamento quando se trata do atendimento das entidades perturbadas e sofredoras. Nada obstante, somos nós os beneficiários da interferência dos espíritos nobres. Merece recordar que o espiritismo nasceu dos fenômenos que vieram chamar a atenção da cultura mundial no século XIX, embora eles sempre estivessem na estrutura da sociedade. A reunião mediúnica é, portanto, o encontro de corações a serviço de Cristo, quando essas reuniões mediúnicas são espiritistas. Elas devem caracterizar-se, sobretudo, pelo espírito de serviço, de abnegação e pela nobreza dos propósitos, a fim de atrair os espíritos nobres que se encarregam de as programar de lá para cá. A nós, os membros encarnados, nos cabe a tarefa do atendimento disciplinado e de nos encontrarmos sempre solícitos à disposição desses espíritos. No livro Obsessão e Desobsessão, o espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ele faz o alerta de que nós devemos nos dirigir à reunião mediúnica como se estivéssemos indo a um centro cirúrgico, até mesmo a uma UTI. Por que tamanha preocupação? Porque nas reuniões mediúnicas são realizadas atividades cirúrgicas no perispírito dos desencarnados. Ao lado desse mistério, existem aqueles de natureza desobsessiva, quando são trazidas entidades perversas que se encontram profundamente vinculados a indivíduos que se desconstituíram adversários. E para que haja um êxito nesse empreendimento como noutros, é necessário que os encarnados estejam preparados. Consideremos uma equipe cirúrgica. Todos interdependem-se. Joana de Andres diz que é como se fosse uma orquestra. Todos os instrumentos devem estar afinados. E em uma bela proposta do espírito João Cleofas, um dos mentores dos nossos trabalhos, ele diz que a reunião mediúnica pode ser considerada como uma reunião de natureza eucarística. Utilizo-me da palavra já muito conhecida noutros arraiais religiosos para poder significar o estado de unção com que deveremos participar deste encontro renovador espiritual. E aí